Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre a probabilidade estatística, dando então prosseguimento à demonstração da forma alternativa de apresentação do teorema de Bayes, do teorema de Bayes. Então, prosseguindo com o processo de demonstração, nós já apresentamos as definições de probabilidade condicional e aqui usufruindo das definições e da propriedade de invariância do resultado da intersecção sob troca na ordem ou no ordenamento dos conjuntos com relação à operação de intersecção, então nós temos este resultado e assim nós podemos escrever que a probabilidade de A subíndice J condicionada ao fato de que B existe e ocorre é a probabilidade de A subíndice J intersecção com B, que pode ser escrita como a probabilidade de A subíndice J multiplicada pela probabilidade de B condicionada ao fato de que A subíndice J existir e ocorre dividido pela probabilidade de B e nós sabemos que B está contido no espaço amostral, nós sabemos que nós temos os conjuntos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 até A subíndice N maiúsculo compondo uma partição do espaço amostral, nós sabemos que par a par, par a par, o A subíndice I intersecção com A subíndice J é igual ao conjunto vazio para A subíndice J, nós sabemos que par a par, o A subíndice J são mutuamente excludentes ou exclusivos, de modo que nós podemos então agora concluir esta demonstração, substituindo a probabilidade de B como, vamos agora finalizar a probabilidade de B, quer dizer, finalizar a demonstração entendendo que a probabilidade de B é igual a probabilidade de A1 multiplicada pela probabilidade de B condicionada ao fato de que A1 existe e ocorre, A subíndice I mais a probabilidade de A subíndice I mais a probabilidade de A3 multiplicada pela probabilidade de B condicionada ao fato de que A3 existe e ocorre, A subíndice I mais a probabilidade de 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 A A subíndice I multiplicado pela probabilidade de B, condicionado ao fato de que A subíndice I existe e ocorre, ou havia ocorrido. Então, isso implica que a nova apresentação, nova apresentação, a nova descrição do teorema de Bayes, o teorema de Bayes, pode ser dada com probabilidade de A subíndice J condicionado ao fato de que B existe e ocorre, é igual a probabilidade de A subíndice J multiplicado pela probabilidade de B condicionado ao fato de que A subíndice J existe e ocorre, dividido pela probabilidade de B que pode ser expressa por este somatório. Então, aqui nós temos o somatório em I, variando de 1 até N maiúsculo, probabilidade de A subíndice I multiplicado pela probabilidade de B condicionado ao fato de que A subíndice I existe e ocorre. Então, eis aqui, isso válido, obviamente, para J igual a 1, 2, 3, 4 até N maiúsculo. Então, nós temos a demonstração do teorema de Bayes para esse contexto, contexto em que os subconjuntos A1, A2, A3, A4, A5 até A subíndice N maiúsculo, onde N maiúsculo é um número natural maior do que zero, entendendo que esses subconjuntos, esses conjuntos são subconjuntos, cada um em particular subconjunto do espaço constral. Então, cada um, cada A subíndice I está contido no espaço constral e, ainda adicionalmente, estes conjuntos formam uma partição do espaço constral e também com a informação adicional de que estes conjuntos são mutuamente excludentes par a par. Então, se considerarmos o par A subíndice I, A subíndice J, eles serão excludentes ou exclusivos par a par. Então, esta é uma nova apresentação, uma apresentação alternativa do teorema de Bayes, o teorema de Bayes. Vamos, então, apresentar um problema proposto para a aplicação do teorema de Bayes. E aí Amém. Vamos considerar algo similar a problemas resolvidos, tratados em aulas anteriores. Nós temos um recipiente, um recipiente 1, e dentro do recipiente 1 nós encontramos três objetos de polvo vermelho e dois objetos... ...de cor azul. No recipiente 2, no interior do recipiente 2, nós temos dois objetos de cor vermelha e oito objetos de cor azul. Muito bem. Então, inicialmente nós consideramos como fase 1, lançamento de moeda equilibrada ou moeda honesta, moeda honesta equilibrada. Então, de modo que se nós temos K, isso é equivalente à escolha do recipiente 1 por U, equivalente à escolha do recipiente 2. Muito bem. Então, nós devemos considerar... Vamos considerar previamente... Vamos considerar previamente... que um objeto de cor vermelha... é selecionado. E, então, nosso objetivo é calcular... A probabilidade... A probabilidade... Calcular a probabilidade... De haver... Selecionado... wielu... Cara... E... Por ocasião do lançamento do lançamento da moeda. da referida moeda equilibrada e honesta. Então, esse é o nosso objetivo, calcular a probabilidade de haver sido selecionado o carro por ocasião do lançamento da moeda equilibrada e honesta, uma vez que o carro está associado ao recipiente 1. E, nesse caso em particular, nós já estamos admitindo brevemente que um objeto vermelho havia sido retirado, que houve a retirada de um objeto vermelho. Muito bem, vamos encerrar o nosso ponto e retomaremos oportunamente, dando continuidade à solução deste problema proposto. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.